Música 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 La liturgie de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A nous rappelle que c'est l'amour de Dieu qui doit imprégner notre vie. La première lecture extraite du livre de la Sagesse nous donne le témoignage du croyant qui chante sa foi. La seconde lecture quant à elle nous parle de la grande préoccupation des chrétiens de Thessalonique face au deuil qui perdurait Jésus. Paul leur explique que la mort n'est pas un obstacle. Il leur ouvre les yeux sur ce qui se passe après la mort. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. L'évangile du jour nous indique les conditions à remplir pour entrer avec Jésus de la gloire céleste. Cet évangile nous renvoie donc à notre vie. De quel côté sommes-nous? Des prévoyants ou des essentiels? En ce dimanche, nous célébrons les 52 ans d'existence de la chorale Les Compagnons de Jésus-Christ qui œuvrent au sein de l'Église catholique en évangélisant à travers la musique. En ce jour, célébrons les diverses merveilles que le Seigneur a opérées dans nos vies. Ceci nous pousse à agir conformément avec la liturgie du jour. Sur ce, frères et sœurs, vous l'aimiez, continuons cette célébration en chantant avec la chorale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Então, você fala sobre uma outra mulher que já teve uma linda segunda, que não tinha sido uma pandemia antes da minha vida. Quando você começa te chamando, você pode me ajudar. Quando você começa a te dar bairro que já teve uma massa e mãe. Porque se fosse um serpité, isso é muito bom. Então, você acha que você tem que chegar em Durante-D Solar? Então, você acha que você tem algo que você possa ser um modelo? Elas deveriam vir à uma sociedade. Se medir a desafio, a câmara até 52, particularly para a vida. Segundo que a desafio desde os aninhos. quand o Ohhh é seui?' Segundo que o Bó où você pode fazer, e que é o seu caminho que você vai continuar. Felicitamos! É tudo que você vai lá. Parle-se da nossa! E é que você vai lá. Que você vai lá. Você vai lá. Vise-se porque você vai lá. Compação de nossos comunitários. E na nossa comunidade, você vai lá para poder entrar com você. E a história de essa gente vinha, É para o ouvir, o invésor, nos faz pensar À uma parção de homésorismo. É por um homem que ouvre a ouvido a ouvido a palavra de Deus E que lhe atende na pratica. Ele é um homem que batu a casa sobre uma porta E que não tem nem o o corpo, nem o trabalho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.